Só quero que o destino sobre mim tenha E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Um novo sentimento Vou deixar com vocês Eu te salve Lindo Tirei galona Vamos fazer mais uma vez Eu te salve Tirei galona E você vai partir Vai partir Vai partir